Oi! Oi! A Carol voltou para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um treino pensando em glúteos. E pernas. Tudo utilizando um simples banquinho no parque. E o pezinho do seu corvinho. Lembrando do core. Ah é, se você não assistiu o primeiro vídeo da Carol, a gente falou sobre core, que é o centro do corpo, que é super importante para a estabilidade, para a coluna, para a vida. Postura e evitar lesões, que é o mais importante. Então, lembrando que você tem que sempre procurar um profissional capacitado. A Carol é fisioterapeuta, especializada em pilates e ortopedia. Mas a gente só vai dar uma ideia dos exercícios e dar uma dica de como fazê-los corretamente. Mas sempre procura um profissional. Primeiro exercício no banco, que eu vou passar para a Mar, é o agachamento. Mas lembrando, sempre com os detalhes. O alinhamento do pé, o ângulo que você vai descer. O joelho, nunca passar a linha dos dedinhos dos pés, para você não sobrecarregar sua patela. Vou pedir para ela puxar o ar, soltar o ar, descer, encostar o bumbum no banco e soltar o ar para subir. Na subida, contrai bem o glúteo, ativa bem o glúteo para proteger também a coluna e contrai o abdômen ao mesmo tempo. Eu vou pedir para ela repetir três vezes de 15. O segundo exercício é o afundo, para a gente estivar um pouquinho mais do glúteo. Eu vou pedir para ela colocar a pontinha do pé no banco e o outro pé vai ficar apoiado no chão. Com as mãos para frente e o ombro bem longe das orelhas contraindo o abdômen, eu vou pedir para ela descer, segurar um pouquinho lá embaixo, mantém, segura e volta. O terceiro exercício, para intensificar e acelerar os batimentos cardíacos, eu vou pedir para a Má subir no banco com a perna direita, subindo o joelho próximo ao peito, com a mesma perna ela vai descer e vai alternando. Sobe com a esquerda, sobe o joelho direito, apoia o pé direito no banco, subiu o joelho esquerdo. Ela vai repetir 20 vezes com cada perna, lembrando de contrair o abdômen o tempo todo e respirando. Contrai o glúteo junto com o abdômen. Cuidado nesse exercício, para não deixar também o joelho passar a linha dos dedinhos do pé, para não sobrecarregar articulação. Contrai o abdômen, coluna sempre retinha. Evoluindo no agachamento sentado no banco, eu vou pedir para ela ficar em pé, ela vai agachar e vai fazer um deslocamento lateral. Vou pedir para ela repetir 12 vezes para cada lado e na décima segunda fica segura, mantém, curtinhos, daí para baixo, 12 vezes. Subiu, juntou, outro lado, mais 12 curtinhos, segura. Um, dois, quadril lá atrás, suga o abdômen, controla o glúteo e volta devagar. Tem que tomar muito cuidado nesse exercício, para não jogar a coluna nem muito para frente e nem muito para trás. O quadril, ele tem que ficar também no neutro e os joelhos nem muito afastados e nem muito próximos. Eles têm que ficar na linha do quadril. O ombro, tomar cuidado para ficar relaxado, sem tensionar e sempre olhando para frente. Para intensificar o exercício, a gente vai utilizar a resistência elástica. No vídeo eu estou utilizando o Teraband, mas pode ser feito com o Miniband também, de média intensidade, podendo aumentar, repetindo 12 vezes para cada lado também. O último exercício, também para acelerar um pouquinho mais os batimentos cardíacos e intensificar, eu pedi para a Marcela colocar as mãos no banco, fazer a posição da prancha, a pontinha dos pés apoiadas no chão, encaixa o quadril, relaxa os ombros, encaixa a cervical na linha da coluna. Soltando o ar, vem trazendo os joelhos direitos próximo ao peito e vai trocando. Desgruda o pé do chão e troca. Puxa o ar, solta 20 vezes cada perna. Acelera agora, aumenta, segura. Contra abdômen, sem mexer nada da coluna. Aí, muito bem. O importante desse exercício é tomar cuidado, que na hora de você apoiar a sua mão, não deixar o punho quebrar. A cervical, ela tende a cair e deixar o abdômen solto.